E aí, fantasma! Sejam muito bem-vindos ao Ligangar e a nossa atualização semanal de novidades do mundo Pokémon. Hoje tem bastante coisa pra gente falar sobre o vazamento, mas também sobre o lançamento da franquia Pokémon TCG Pocket. O novo game mobile de Pokémon tá fazendo um grande sucesso e arrecadou nada mais, nada menos que 12 milhões de dólares nos seus 4 primeiros dias de lançamento global. Isso dá 3 milhões de dólares por dia, é muita coisa. Então sim, Pokémon Pocket é um sucesso, eu demorei um pouquinho pra viciar, mas já tô completamente envolvido com o game. E se você ainda não tá jogando, pode baixar gratuitamente no seu celular, tanto na Google Play quanto na App Store. E como todo jogo de Pokémon que se populariza tá rolando muitos rumores sobre o Pokémon Pocket, um deles diz que na hora de você escolher o booster, se você pegar aquele booster que tem as pontas meio dobradas, a chance de ter uma carta muito rara nele é maior. No entanto, isso não foi confirmado, até o momento não passa de um rumor, com grandes chances de ser fake. Faz parte da mística do mundo Pokémon esse tipo de superstição. Não tem absolutamente nada de errado se sempre que você for abrir um booster escolher um com a pontinha dobrada, mas saiba que nesse momento não tem chance melhorada nada de conseguir rara nele. Eu sei, muita gente vai comentar falando, ah, eu fiz isso e consegui, eu vim em tal lugar que funciona, eu não consegui. O fato é que é um momento que não passa de um rumor, como eu disse, muito provavelmente 99% de chance de ser falso. E já que abrimos o vídeo falando sobre o novo jogo de Pokémon TCG, temos uma nova coleção do trading card game da franquia oficialmente anunciada. Ela se chama Prismatic Evolution e ela será a nova expansão especial do bloco Escarlate Violeta. Os protagonistas dessa coleção serão Eevee e as suas evoluções, todos eles com a coroa de terastalização pro tipo Stellar. E como vocês devem se lembrar, no bloco Espada e Escudo, a coleção mais popular que mais se valorizou foi justamente aquela que tinha Evolutions, Céus em Evolução. Era nela que a gente podia tirar o famoso Mumbrian, o Umbrian V-Max de arte alternativa, que hoje tá valendo milhares de reais. Então fiquem atentos vocês colecionadores e entusiastas do Eevee, essa coleção tem tudo pra ser extremamente popular também. Inclusive ontem já começaram a aparecer imagens das artes alternativas das Evolutions. Essas provavelmente serão as cartas mais raras do set, estão muito bonitas e coincidentemente ou não, eu diria que não, porque a Pokémon Company sabe exatamente o que faz, na arte do Umbrian novamente temos uma lua cheia. Ou seja, Mumbrian 2.0, aqui vamos nós. E antes de começarmos, vocês sabem, a nossa principal parceira do canal é justamente uma loja de cartas, a maior do Brasil, a Epic Game. Então se você tá procurando produtos oficiais, lacrados de Pokémon TCG ou cartas a russas, seu lugar definitivamente é na Epic Game. Inclusive a Epic Santos tem o maior estoque de cartas japonesas no Brasil. Os links pros sites da Epic estarão na descrição, dá uma olhada, se encontrar alguma coisa que quer, usa o cupom Nigengar pra pagar mais baratinho. Vamos então continuar falando agora sobre vazamentos, o Terra Leak, ou Freak Leak, como vocês quiserem chamar, continua rendendo muito conteúdo, e essa aqui é uma matéria da Nintendo Soup de alguns dias atrás. Ela fala sobre algumas coisas que foram descartadas da versão final de Pokémon Sun e Moon, inclusive várias dessas coisas a gente já abordou no vídeo da semana passada, como por exemplo as Alola Forms que não foram usadas. Alolan Highhorn, Alolan Seed, Alolan Dugon, Alolan Scyther e Alolan Snorlax. Agora uma coisa que eu não falei, foi que uma Evolution também foi descartada. Era pra gente ter tido a nossa nona Evolution na sétima geração. Então como eu disse, Pokémon Sun e Moon teria uma Evolution do tipo voador, seu design chegou a ser desenhado, e pasmem, esse foi exatamente o motivo pra ela ter sido descartada. Esse design da Evolution lembrava muito o design de uma Evolution feita por fãs. E como vocês sabem, os designers oficiais da franquia são proibidos de ter contato com esse tipo de material, justamente pra não serem contaminados por essas ideias externas. Segundo esse documento, se eles decidissem seguir em frente, os custos de design seriam muito altos, creio eu justamente porque a comunidade provavelmente perceberia a proximidade, a semelhança com o design feito por um fã. Bom, além disso foram descartadas também outros rides Pokémon em Alola, como Arbok, Rapidash e Magnezon, um modo onde a gente poderia vestir os nossos monstrinhos, toda uma ideia envolvendo líderes de ginásio de Alola, como a gente sabe, ou quem jogou o Sun e Moon, sabe que Alola tem uma liga Pokémon iniciante, então ela não tinha ainda ginásios efetivados, por isso a gente passa pelos Trials pra poder chegar na liga. Eventualmente a gente poderia nomear os oito líderes, Daxio, Sina e Ryuki seriam algumas dessas opções, e a gente poderia ser capaz, inclusive, de desenvolver, de criar as nossas próprias insígnias pra esses designs, uma ideia muito legal, mas infelizmente descartada. Descobriu-se também que teria uma Survival Island pra gente desafiar Pokémon mecânicos usando três dos nossos monstrinhos, uma ideia que me parece os primórdios da ideia das raids, e o Dive estaria de volta, a gente poderia mergulhar e explorar cavernas subaquáticas. Ainda falando sobre vazamento, supostamente temos o trio de iniciais de Pokémon Legends EA. Esse rumor vem diretamente de um dos vazamentos, novamente, do Teralick, do Freak Leak. Foi encontrada a imagem de divulgação, ou de promoção, do Mundial de Pokémon do ano que vem, em Anaheim. E nessa imagem encontramos três iniciais, coincidentemente, os três iniciais da região de Kalos. Então lá estão Fennekin, Chespin e Froak. Coincidentemente, os iniciais de Kalos, região na qual se passará Pokémon Legends EA. A gente tava imaginando que os iniciais de Legends EA seriam diferentes de Kalos, assim como acontece em Legends Arcus, mas no jogo anterior existe uma explicação pra gente não ter acesso aos iniciais de Sinnoh. Afinal, estamos na Sinnoh antiga, e os iniciais que escolhemos são trazidos de outras regiões. No caso, Rowlet, Syndaquil e Oshawott. Por conta disso, imaginamos que em Pokémon Legends EA também teríamos iniciais de outras regiões. Isso em nenhum momento foi confirmado. A gente assumiu como verdade, mas podemos estar equivocados, e eles simplesmente utilizarem o trio de iniciais de Kalos, como eu disse, Chespin, Fennekin e Froak. Alguns podem achar que a presença desses iniciais na imagem de divulgação do Mundial não é muito importante, mas eu discordo. Se a gente analisar os últimos três mundiais, em Londres 2022 tínhamos os iniciais da região de Galar. Tudo bem que Galar tinha sido lançado alguns anos antes, mas esse foi o primeiro Mundial em Sword and Shield por conta da interrupção do circuito competitivo graças à pandemia do coronavírus. Então lá onde tem o texto London, embaixo do símbolo e do Pikachu e da Rose Rage, a gente vê justamente Grooke, Scorbunny e Subo. Assim como no Mundial do ano passado, em Yokohama, no Japão, o primeiro nas versões Scarlet Violet, Sprigatito, Fuecoco e Quaxley também estavam presentes. Já no Mundial desse ano, que não tivemos lançamento de nenhum jogo, ainda assim tem iniciais, Quaxley e Squirtle estão lá, mas muito mais pelo tema havaiano, fundo do mar, do que pra promover um novo game da franquia. Então de novo, sim, eu acho que a presença desses iniciais na imagem de divulgação do Mundial do ano que vem é simbólica e tem a ver com Pokémon Legends EA. Isso quer dizer que os iniciais desse jogo serão os iniciais de Kalos? Não necessariamente. Eles podem, por exemplo, só ganhar Mega Evolução e a Pokémon Company decidir usá-los nessa imagem. Mas pode ser que sim, que os iniciais de Legends EA sejam os iniciais de Kalos. E por hoje é isso, Fantasma, bastante informações interessantes sobre os jogos lançados e que estão por vir. Me conta embaixo o que vocês acham dessas novidades, dá o seu palpite aí sobre o trio de iniciais de Legends EA e me diz se tá curtindo o Pokémon Pocket. Não esquece de se inscrever no canal, já chegamos em 1 milhão de inscritos, agora, o que custa? Simbó, arruma 2 milhões. Independente disso, preciso agradecer a força que vocês sempre me deram, mas lógico, o nosso trabalho tá muito longe de acabar, então quem puder continuar dando o seu apoio, assistindo o vídeo, se inscrevendo e compartilhando, eu agradeço demais. Muito obrigado por tudo, Fantasma e pela força de sempre e até a próxima. E aí Tchau, tchau.